E aí meu povo e valeu aqui de novo marinheiro da estrada a novela da vida real Saindo 6h20 da manhã, ainda um pouco escuro, da cidade de São Bento do Sul Faltando 13km, gente, viajamos ontem, faltando 13km só, 13km só pra gente chegar no destino Nossa, mas você viu que frio que tava ontem à noite? Nossa, pensa num frio aqui, gente A sensação térmica tava a 6 graus, às 15 para as 10 da noite E como é que eu tava com o que eu tava? De bermuda só usou um casaco, porque quando chegamos você tava de manga curta Camiseta e bermuda, mas aí quando eu cheguei, né, eu botei um casaco, porque tava realmente frio, gente Porque eu sou machão, não Aí tava frio pra caramba É que quando a gente saiu de casa, não tava tão frio Não Subiu a serra, Dona Francisca Nossa, aí esfriou Aí esfriou Aí esfriou pra caramba E a gente vinha subindo a serra, mas de noite, já era noite, né? Não gravamos a subida da serra ontem, porque era de noite Era de noite Era de noite E eu vindo pensando, por que será Serra Dona Francisca? Serra Dona Francisca? Sabe quem que é Dona Francisca? Não Ou melhor, vamos falar o nome correto dela, né? Francisca Carolina Joana Leopoldina Romana Xavier de Paula Micaela Rafaela Gabriela Gonzaga de Bragança Nossa Esse é o nome dela, gente, tá? Gravem bem O nome da Dona Francisca É esse mesmo Vocês não estão estranhando, não, tá? O nome completo dela Repetindo Francisca Carolina Joana Leopoldina Romana Xavier de Paula Micaela Rafaela Gabriela Gonzaga de Bragança Sabe quem que foi ela? Ela foi a princesa Francisca Ela é a quarta filha De Dom Pedro I Irmã de Dom Pedro II É Casada com o imperador de Orleans Orleans e Bragança Por isso que ela tem o último nome Bragança, né? Então Você sabia Que foi ela Que deu o nome da cidade de Joinville Que até então era a maior cidade de Santa Catarina? Eu acho que continua sendo, né? Joinville é uma cidade muito grande É, não sei dizer Eu acho que ela ainda é maior que Florianópolis Apesar de não ser a capital Eu acredito que ela ainda é maior que Florianópolis Porque Florianópolis, na verdade, é a ilha É a ilha Ainda é maior que Florianópolis, que é a capital Então você veja bem É a estrada Dona Francisca onde a gente passou E tem a serra Dona Francisca Por que isso, gente? Porque na época, né? A Dona Francisca e o imperador de Orleans de Bragança Ele tinha terras ali na serra Dona Francisca Ele tinha terras ali naquele lugar E essa parte, esse circuito de serra Ainda é um circuito Apesar de já pavimentado e tudo O traçado dele ainda é o traçado original Da época da princesa Da princesa Francisca Ela é... O marido dela era tratado de príncipe de Joinville O marido dela era o príncipe de Joinville Então era isso Entendi É histórico aquela serra ali É histórico, né? E provavelmente aquela casa que a gente viu Na entrada da serra ali Com a BR-101 ali Tem uma história também, né? Não vi a história daquela casa ali Mas aquela casa deve ser uma casa histórica também, né? Então é isso, gente Nós passamos ontem por parte da história brasileira Subimos a serra Dona Francisca E um tempo atrás a gente subiu de carro E daí ela estava nas curvas muito estreita Bem estreitinha E agora ela foi alargada nas curvas, né? Há pouco tempo atrás, gente Eu não teria coragem de subir de caminhão aquela estrada ali Como eu não tenho coragem de subir algumas estradas Vamos ver Uma serra, sabe? Uma serra Como é a serra Serra do Rio do Rastro Eu não me atrevo A subir a serra do Rio do Rastro De caminhão Né? A serra Corvo Branco Muito menos ainda, né? Eram só algumas serras que eu não me atrevo Aquela ali era uma delas Mas esses tempos Nós viemos com Nosso cunhado, né? Meu cunhado E a minha cunhada A irmã da Leila A gente veio de carro E a gente passou por aquela serra Aí eu vi que as curvas estão mais largas Estão bem largas Agora os caminhões passam tranquilos Não fazem a curva tranquila Né? Não sei Porque eu, pra mim, na época que eu passei de carro A gente não passava caminhão ali Passava, mas tinha que estar fazendo volta É, que eu me lembro É que a gente passou de carro lá Era mais estreita Bem estreitinha Então é isso Mas agora passamos Uma serra bonita Deve ser mais bonita Descemos Que a visão deve ser mais Mais bonita ainda, né? Mas Como a gente passou no escuro A gente não aparecia nada Não ia ter o que mostrar Não ia ter muito Não é isso Faltando nove Nove km pro Pro nosso destino Nosso destino de coleta Nosso destino de coleta Cidade de Rio Negrinho Um dos trevos aqui de Rio Negrinho De Negrinho Não, de São Bento, né? Aqui, gente, ó Vai pra Rio Negrinho E a esquerda aqui Vai pra Curupá Jaraguá do Sul Tá? Quem pega aqui Na esquerda Curupá e Jaraguá do Sul Curupá tem outra serra, né? É, serra de Curupá Aquela serra ali Aqui nós já descemos Várias vezes de caminhão É isso Já descemos Descemos E subimos E agora A gente vai Agora Rio Negrinho é Quase que colado Praticamente colado Olha que casarão bonito Aqui em cima Aqui em cima Marcênio Qualidade de Vida Ó Legal Aí, ó Aqui em São Bento do Sul Agradece Sua visita Ali nós já vamos ter Ali no limite De município Opa Falei limite Aqui, ó Limite Rio Negrinho São Bento do Sul É Está aí A cidade de Rio Negrinho As vezes as pessoas Se confundem, tá gente? Tem Dois cidades Aqui próximas Aqui Com nomes Quase idênticos Tem Rio Negrinho E Rio Negro Rio Negro É Paraná Rio Negrinho É Santa Catarina Rio Negro Faz divisa Com Mafra Rio Negrinho Com São Bento Já Daqui a pouco Já vamos Entrar Para a direita 500 metros 500 metros Vamos entrando A direita Tem que sair ali Não tem jeito Acho que lá Eles estão saindo os ônibus A gente vai entrar Olha lá Distrito Industrial Norte Nem sei que a gente vai É isso aí A dona Lênia Falou certo É Rio Negrinho Santa Catarina O Sul é para a esquerda Rio Norte É para o Norte O Sul é para o Sul Rio Norte é para o Norte Tem um posto aqui Acho que é nesse posto Que eles têm Deve ter visto É Que a moça da transportadora Falou que tinha um posto Que foi solto Tem um pátio Tem um pátio aqui Ah, mas será que é da Alfa? Pátio também não Acho que não é da Alfa Mas não é do posto Esse pátio É da entrada ali É do posto Mas aí teria que abastecer Provavelmente Bom, do lado é lá Tem também Mas o horário que a gente chegou Não sei se ia ter vaga ali É No posto que a gente estava Também não tinha vaga dentro Era pouca vaga Dentro do pátio É, nós ficamos Do lado, né? Na Marginal da BR Na frente do posto Mas A gente vai ficar aí também Do ginásio Sim Tem gente que está aí, ó O caminho está aí Uma carreta Vai ficar retorno aí Na frente Vai ficar um pouco louco Mas vamos levar o pessoal lá? É, mas eu acho que já é Praticamente esse prédio aí, ó Agora nós vamos virar aqui A direita, né? Seguir em frente aqui É Essa aqui é a Wind 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 É o Wind É mais pra frente Mais pra frente Vai à esquerda Vamos DL Primeira vez nesse cliente Gente, a gente nunca veio aqui CVG nós vamos CVG Essa aqui é a passinha CVG 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 Vamos virar aqui Às esquerda E vamos ver se a gente acha aí Eu não me lembro O número É, mas a GPS já vai levar a gente certo Deve servir naquela caixa d'água Eu acho Eu acho Pelo menos água não vai faltar, né? Quero ver onde que a gente vai estacionar Porque aqui é É aqui, ó Deixa eu dar uma parada É ônibus aqui na frente Acho que já vai ter que entrar Vou ter que dar uma paradinha aqui pra ver Eu vou ter que entrar Beleza, minha gente? É isso aí, então Vamos encerrando o nosso vídeo por aqui Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E que Deus nos acompanhe É, não é aqui não Aqui é a empresa Só que a gente tem que carregar Na outra portaria A portaria é mais pra frente Porque é lá que eles sabem Pode até ser que seja aqui Mas eles sabem lá Então tem que ir na outra portaria Se apresentar pra eles dizerem Se apresentar pra eles não dizer onde que é Então nós vamos ter que pegar Essa daqui, ó A direita A direita É a direita Passar a lombada E depois a esquerda É grande A esquerda? É do outro lado É a mesma empresa Só que é a outra parte Passar a lombada Passar a lombada Aí a primeira esquerda Porque o endereço que eles passaram pra nós era ali Sei Mas eles dizem Aí ele pegou e falou assim 90% do descarregamento é lá Eu falei Como é que eu sei se eu tô nos 10% Só indo lá pra saber Então é aqui Ou como eu gostaria Depois dessa Desse carregamento aqui Dessa entrega Pegar uma carga passando por maravilha Pra ir lá resolver esse negócio do Do ar Do ar Da embreagem É Agora nós vamos ver se a gente consegue achar que eles me compram Não é aqui? Ele falou que é no G2 Será que é aqui? Ah, não é Então volta Vorta Esse aqui G2 Como é que você vai sabendo aí que é G2? Obrigatório conferir carga Proibido fumar Proibido comer Nas dependências da empresa E o que mais? Loco Vestimulo Usar vestimentas adequadas Necessário usar Vai tá Não é proibido Vamos ver se é aqui Depois Quando a gente sair A gente fala pra você Se era aqui Ou se era lá Onde a gente se apresentou É isso